Luiz e Maurílio A verdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Luiz e Maurílio E Zé Neto e Cristiano, o que é que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Pode ser de solidão também Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade